Olá meu povo bem vindo a mais um episódio de legenda of zelda ampulheta do tempo no ultimo episodio nós tentamos seguir para um mar todo do norte achamos o navio fantasma e ficamos presos na nevoa agora a gente ta tentando achar um meio de atravessar a nevoa e aqui tem um Toma Brana Será que ele pula? Não ele cai E agora como é que a gente faz? Se a gente tivesse um meio de pular Ah ele também tem aquele ponto que eu... Ah lá ele da um pulinho mas só quando ele ta correndo Ah agora ele não quis? Eu falei que ele da um pulinho Ah como é que chega ali? Ah como é que chega ali? Não é que chega ali menos Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ai, mas que merda, pô, esse sistema aqui é muito chato, cara Ah, se a gente não tiver do lado, não acerta Ai, mas que merda, quando é pra dar o giro, ele não tem Toma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enquanto estou aqui, sinto a mais completa paz. E eu continuo assim enquanto ninguém vier aqui me aborrecer. Além desse, tenho outro esconderijo que ninguém encontra na entrada. Está sob a intersecção das réplas traçadas a partir da pedras que eu coloquei nessa ilha. É brilhante, modéstia a parte. Bem, primeiro eu vou lá onde eu acabei de enfrentar o bicho que tinha um negócio para cavar lá. Aqui, ó. Opa, sem, sem unzinho na mão. Já de aventura 3. Mas a ilha do vento era uma das muitas outras ilhas, além da névoa. Visitarei todas elas. É o sonho da minha vida. Pô, larga, carolas negras. Aí não tem como a gente chegar lá. Diário de aventuras 4. Que descoberta. Na ilha do vento é um tempo que alcança os céus. Mas um tempo para quê? Para quem? Minha curiosidade será satisfeita. Bem, vamos achar as pedras que ele falou. Isso aqui eu acho que é... Vai, meu filho, sai daí. Vai, meu filho, sai daí. Você, Zé Ruelo, obrigado por sua ajuda recente. Por mais que eu tenha que transmitir minha gratidão com palavras, temo não conseguir transmiti-la como deveria. Se ver, ou o que posso fazer em troca, dê uma passada na ilha vulcânica. Eu sei que alguém com minhas origens modestas tem pouco a oferecer, mas acredito que mostrare o caminho, caso venha, se perder. Ali tem uma pedra, outra pedra. Ali tem uma pedra, outra pedra. Eu não estou falando com você, Zé Ruelo. Ah, esse aí é o cabeçudo. Ah, ele tá, pavuraca. Ah, ele tá, pavuraca. Ah, ele tá, pavuraca. Música Música Bem, vamos lá onde a pedra tinha apontado. Música 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 Tenho esperado sua chegada. Os espíritos com você ainda não recuperaram seus poderes. Para fazê-los, ache os cristais espirituais espalhados pelo mundo. Então traga-os até aqui. Encontre-os para que o espírito recupere seu verdadeiro poder. Verá que será de grande ajuda na sua missão. Tem um lado da ilha ali, mas a gente não consegue pular tão longe. É, vai precisar de um gancho ou alguma coisa assim. Tem um lado da ilha ali. Vou voltar para ilha a Mintos. A Mintos. Tem um lado da ilha ali. Tem um lado da ilha ali. Tem um lado da ilha ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é aqui nessa ilha mesmo. Nem tinha prestado muita atenção, mas é o negócio do auto-esconderijo dele. Na terceira secção das pedras... Tchau. 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 Mas é isso ai meu povo, ta dando tempo pro nosso episódio de hoje Conseguimos apar ai, achamos o esconderijo do cara Fomos para a ilha dos espíritos E agora temos que achar ai a outra entrada do outro esconderijo dele Mas a gente vai procurar esse esconderijo no próximo episódio Então até la, tudo de bom e fui! E aí E aí E aí E aí E aí